Fala, seus maldiagramados. E aí, Bess, você que é um cara menos maldiagramado, o que você me diz das pessoas que acham que é um sofrimento ser bonito? Eu sinto isso também, Helder. É mesmo? É, eu tenho esse problema. Eu acho que a Galãs do Seis não chegou a um milhão de inscritos. Porque você é muito bonito. Porque eu sou muito bonito. Você acha que é inveja das pessoas? Eu acho, eu sofro com isso todo dia, Helder Maldonado. Você não tem ideia do que eu passo. Não, não tenho mesmo, porque nunca sofri com esse problema. Belezofobia não é algo que está dentro dos grandes problemas da minha vida. A gente vem falar agora de umas pessoas que realmente acham que a beleza atrapalha. Ah, é brincadeira, né, cara? Cara, é impressionante como a pessoa é levada a acreditar que foi atrapalhada por ser bonita demais e por conta disso teve que ser muito talentosa. Aí você olha a cara do sujeito, ele não é nem mesmo muito bonito e sequer talentoso no que ele faz. Ele é tipo zero referência no meio que ele atua, mas ele acredita que foi perseguido e que precisou se superar para que ocorresse o sucesso dele. E aí a gente vai falar de alguns exemplos recentes de pessoas que deram declarações parecidas com isso. Teve o Edu Guedes, teve o Romulo Arantes Neto, que ninguém nem sabe quem é direito. Que cortou o cabelo, né? É, e o famoso marido de Débora Seco, que eu não sei o nome. Nem queremos saber, mas continua sendo o marido de Débora Seco. Guedes é aquele lance, né? Ninguém nunca viu um restaurante dele que fizesse sucesso. As pessoas conhecem ele como apresentador coxinha de programa de culinária, simplesmente porque tem aquela cara aceitável para o horário da manhã, né? Você não pode colocar o Alex Zatala ou o Henrique Fogaça cheio de tatuagem que vai assustar as véias fãs da Palmeirinha. É verdade. Então os caras colocam um criadão com a avó, a leite com pera. E o Edu Guedes deu a seguinte declaração sobre a beleza e fobia que ele sofre. Ele falou o seguinte... Primeiro de tudo, você lembra de Edu Guedes na TV em 1994? Não, cara. Por que ele tá falando de 24 anos? O que ele fazia? TV mulher? TV aparecida? TV ribeirão preto? Eu nunca vi o Edu Guedes na TV nos anos 90. Então assim, parece aquelas infladas de dupla sertaneja, que os caras começaram a cantar num barzinho em 91, aí eles gravaram um disco em 2006, falaram, não, a gente tem aqui uma carreira de 40 anos. Calma, né, velho? Sabe o que é mais engraçado? É que quando essa matéria saiu, a repercussão nas redes sociais foi Mas vai, você nem é bonito. São duas coisas aí que eu não consigo entender dessas pessoas. Será que elas são tão burras? Não imagino que realmente elas não têm talento, cara. Existe uma síndrome, que agora eu esqueci o nome, e depois a gente coloca aqui pra vocês pesquisarem na Wikipedia, que é a pessoa que é burra pra caralho e ela se acha inteligente, e por causa disso ela se acha perseguida. Então assim, se ela vai fazer um concurso público e perguntam pra ela, como é que você foi no concurso? Ela fala, não, fui muito bem. Aí a pessoa fala, ó, na verdade você não passou, você foi muito mal. Mas quantas pessoas ficaram na minha frente? Poucas, né? Ela fala, não, na verdade você é o último, tá ligado? São pessoas que elas vivem nesse famoso ato de auto-enganação, o caso do Edu Guedes, né? Mas nada pior do que o marido da Débora Seco, que nem sequer é famoso. O Edu Guedes ainda tem uma fama, né? Sim, sim, sim. O marido da Débora Seco falou a seguinte frase, Força, guerreirinho! Estamos do seu lado! É uma pena que ele não dê a cara pra bater na minha casa, por exemplo, porque eu bateria mesmo depois do que ele falou. E outra, velho, assim, ele é casado com uma atriz famosa, ok, mas nem mesmo uma atriz que ele é casado, ela é muito talentosa, né? Porque a Débora Seco chega em cena sempre parecendo que tá apressada, não tem essa impressão, velho? Ela não parece que quer sair da cena todo momento, assim? É que nem a Giovanna Antonelli também, que só escalam ela pra chorar nas cenas da novela e fazer papel de mulher sofrida, e os caras tentam vender a Giovanna Antonelli como algo cool, 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 há 15 anos e não pega. E mais ou menos é o que vão fazer com esse rapaz aí, né? Que é Hugo Moura, famoso marido de Débora Seco, que até esse momento que ele falou, é um problema pra atores iniciantes. Eu não sabia que ele era ator. Também não. Eu só via ele como pai da Maria Flor, que é uma gracinha, linda menina e tudo mais. Moral, né? Eu acho que o grande papel do Hugo Moura foi o seguinte, foi ter provado que a Débora Seco é uma pessoa muito crazy da cabeça, quando ela falou, não... E o Hugo, na rede social de uma amiga, falei, não tem o telefone dele. Aí a primeira noite que ele foi pra minha casa, eu falei, tá aqui o armário, pode colocar suas roupas e morar comigo. Falei, caralho, bicho. Que crazy. Na moral, eu não voltava mais, velho. Muito crazy. Eu não voltava mais. Crazy. Pra mim, eu acho o grande talento desse cara foi ter saído vivo de uma relação que começou assim, entendeu? E a gente tem um vídeo que mostra que a Débora Seco gosta de trair todos os seus maridos. Talvez ele seja o primeiro que não tenha acontecido isso ainda. Você pode ir até, ó, dar uma olhada no vídeo que a gente gravou faz tempo, né, Helder? Sim. Eles continuam juntos. É, eu acho que deve ter sido pelo fato de que ele não é famoso, né? Acho que a graça tá em trair o famoso. O que me lembra muito também, esse marido da Débora Seco, é aquelas minas que ficam tirando foto com duckface no Instagram e no Facebook, com aquelas legendas enigmáticas, né? M.O.D. entra na fila, aturou surta, sempre com decotão e um batom rosa buceta, que eu não entendo pra quem que elas estão dando essas indiretas, sendo que, na verdade, elas não têm inimigas nenhuma. Na verdade, ninguém nem liga pra essas pessoas e elas acham que alguém tá perseguindo. E é mais ou menos o que acontece com o Hugo Moura. É um caso clínico, na verdade, é um caso de internação isso aí. A gente tem os homens, a versão masculina dessas meninas que fazem o duckface, são os crossfiteiros, né, Helder? Também que tem uma imaginação incrível. Eles acham que tem muita gente ali querendo ter a vida deles. Ou o corpo deles, né? Não, porque isso aqui foi construído com muito trabalho, não sei o quê. E a galera tá lendo assim, bicho, foda-se, tá ligado? Ou aqueles funkeiros que começam a se morder e colocar vídeo dançando, sabe? Tipo, não, quem criticar isso aqui é invejoso. Velho, ninguém liga, velho. Ninguém liga e assim, não existe inveja sobre ser ridículo na internet, entendeu? As pessoas têm que entender isso. Não, e agora também você tem uma nova modalidade aí que pegou que são as profissões que tem os gatos, né? É o metroviário gato, é o médico gato, é o flanelinha gato. Você imagina no ambiente de trabalho esses caras? Deve agir mais ou menos dessa maneira também. Não, pô, eu perdi uma promoção aqui porque eu saí numa matéria da fome e eu era o gari gato. Não sei o que não, velho, não, é porque você não trabalhou direito. Ficou tirando foto sem camisa no banheiro da empresa, você quer receber promoção? Não vai rolar, tá ligado? Vamos terminar esse vídeo falando de um cara que eu também não tinha a mínima ideia da existência dele, Alder, que é o Romulo Arantes Neto. É, só sabia do pai dele que a gente já falou aqui outras vezes. Sim, já falamos bastante. E aí ele fala também, existe preconceito contra a beleza, contra pessoas bonitas. e ele vai na mesma vibe do Edu Guedes falando que teve que se esforçar duas vezes mais pra ter um espaço na TV e é um espaço que é muito reduzido ainda, tanto que a gente não sabia quem era. Também a gente não pode deixar de falar do Juliano Casarré, que é outro guerreirinho, coitado, sofredor, que puta merda, Alder. As pessoas que nascem assim, tão fora do padrão como ele, né, tão assim, tipo, atrofiado, né, o cara não consegue nem andar direito, é todo torto, e aí ele realmente pra entrar na TV é difícil, né, não consegue papel, só consegue papel de anomalia, né, que é o Juliano Casarré. É, coitado dele, cara, o Juliano Casarré que já deu uma declaração que sofria muito preconceito por ser de pelotas no Rio Grande do Sul, chamavam ele de viado. Coitado, né, Alder? Puta merda, meu, eu realmente tenho dó. A frase do Juliano Casarré é muito interessante, veja bem. Passei a vida inteira ouvindo que eu era viado porque nasci em pelotas. Veja que louco. Piada com negro, nordestino e loura não pode, mas com gaúcho é liberado, né? Por que pode? Fico confuso. Você já viu alguém, por exemplo, na madrugada, sendo parado pela PM porque é de pelotas? Você já viu alguém perder vaga de emprego porque é de pelotas? Por acaso, em algum momento, falou, olha, Juliano, realmente, esse papel que eu não vou dar pra você que você é de pelotas, cara. Se ele não falasse que é de pelotas, eu nem sabia, mano. Então, assim... É um caso grave. Você vê o problema que é, a parada tá na mente do cara, né? Assim, tipo, ele acha realmente que foi prejudicado em algum momento da vida dele pelo simples fato da cidade de origem dele que ninguém saberia, ninguém se daria o trabalho de pesquisar na Wikipedia pelo fato de ele ser tão desimportante, né? A ponto de que ninguém quer saber. O pessoal só quer ver ele na TV e acabou, né? Pessoas de pelotas, comentem aqui, digam se realmente existe esse preconceito contra vocês. E se já atrapalhou a vida de vocês. É, se vocês já perderam o emprego, já foram parados pelo policial na rua. Tiveram, assim, tipo, a entrada nos Estados Unidos cancelada, porque olha só, tipo, mano, os caras já eram mal... Não rola, cara. Não rola. A gente vai pedir pra vocês que não sofreram esse preconceito todo, que são feios, né? Que são feios e que não nasceram em pelotas, né? É, pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixa seu like, comentário, porque a gente precisa de vocês feios e feias do Brasil que fiquem do nosso lado. Já que vocês não sofrem, tem autoestima, porque, na verdade, quem sofre são esses bonitões, né? E a gente que é todo mal diagramado, tá levando a vida numa boa, com conta no vermelho, e com o carro fodido na garagem, e tem dinheiro pra pagar pra arrumar, e é isso aí, gente. Esse povo que sofre de beleza e fobia, o que vai acontecer, Beze? Não passarão! E aí, gente.